E aí galera, vou jogar esse jogo aqui a mão e os online Aqui, não, aqui não, aqui Ah não, não amei Instalei agora Ah, beleza E lá Vou entrar aí nesse aqui Procurar entrar em algum, né E aí, pronto Merda, não tá entrando por que Pronto Bem na hora eu entrei Dá um cara ali Meu bugado que eu jogo no tablet, beleza Fazer as tasks Vou explicar mais ou menos o jogo Você pode ser ou um cara normal ou um impostor O objetivo do impostor é matar as pessoas E estragar Ou você estraga a nave E todo mundo morre Tem dois jeitos do impostor vencer De dois jeitos do Do Que não são impostores Vou jogar aqui deitado melhor Quem? 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 Branco Impostor Desconecte Oxi Deve clique Não sei inglês não Buguei Tirar uma sala pra mim Qual que é o meu nome de Goku Três impostores Português Dez por Me taco aqui Você tem dois Mas Desconecte Domingo 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 e aí o ônibus o botinho de brilho, beleza depois o speed, vou aumentar um pouco a visão acho que aqui também vai aumentar visão, também aumenta o que se não for aumenta muito que eu deixo assim, normal e começa a galera pode entrar é só esperar, vou cortar aqui e aí galera, voltei aqui essa parte daqui até coloquei o chapéuzinho ali mudou meu nome pra Goku medo medo e aí corra, 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 corra isso que é grave e aí 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 o azul tá ali fazendo não o rosto tá ali fazendo testes o laranja tá passando ali tá meio estranho suspeito e aí 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 o bom e aí eu sou eu o bom começou que esses que ser e aí e aí o ano e aí e aí e aí e aí Eita, corre, corre, de novo ali A cabeça é um pouco pela mesma vez Os caras causarem 30 eu quero que alguém de vasculpa não vai para cá não vai para o outro lado para poder fazer é isso era um branco então valeu galera o vídeo acabou por aqui e ba lo dd hello